Olá, meus amigos, beleza? Aqui é o Vina na área e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Mais uma gameplay lá no canal, certo? Estamos aqui com o Remnant from the Atches. Eu vou contar a história, mas eu fiz as passes com o Xbox, eu estou jogando aqui no Xbox. Depois de quase uma semana, mais de uma semana, jogando só com o Playstation para zerar o Death Stranding, cara. Consegui finalmente zerar o Death Stranding, e aí fiz as passes com o Xbox. É até engraçado, cara, mas eu não sabia até então que estava desatualizado. O meu Xbox precisava atualizar, na verdade eu fiquei muito mais tempo, né? Fiquei quase 15 dias jogando essa brincadeira do Death Stranding aí. Então, pessoal, eu esse jogo aqui, eu ia quase que eu comprei ele no Playstation, ele estava mais ou menos 120 reais. O meu amigo falou, cara, tem um jogo que parece ser bacana lá para vender. Eu quase que eu comprei. E ainda bem que eu não comprei, cara, por quê? O jogo eu nem sabia que tinha no Xbox, a minha era meio que um exclusivo do Playstation. E o game, cara, ele saiu no Game Pass, cara. Está de graça aquilo, cara, foi uma surpresa quando eu vi isso. Falei, porra, de graça aqui no Game Pass. Bem, vou trazer esse review, esse início de jogo aqui dele aqui. Tá? Aqui já tem a criação do personagem já, ó. É bem bacana. Eu vou soltar a vinheta aí. E se você já é inscrito no canal, deixa esse like, é importante para o nosso vídeo. Se você não conhece, cara, não tem problema, se inscreve. Também já deixa o like também, de quebra aí, já. Eu já vou soltar aqui a abertura e vou embora. Desculpa aí, a voz, é que eu estou resfriado também. Aperta o play, aê! Agora, meus amigos, já estou aqui na página de criação do jogo. O pior é que é uma menina aqui, cara. Ele tem estipo de cabeça, eu vou fazer isso aqui em minha alma. Vamos tocar meu brisago. Cicatrizes. Vou pôr essas vozes aí, cara. Tá ótimo. Selecione um arquiteto. Caçador. Ex-cultista. Vamos jogar a pedra com o amigo. Não sei se isso aqui é só online. Acho que não, cara. Eu cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar, não. Eu cheguei a ver o vídeo do cara jogando. É só online. Confirmando, acho que não, acho que não. Eu vi um vídeo do camarada jogando, transmitindo ele na Playstation, cara. Quase que eu comprei, cara. O meu compra, compra o que a gente joga. Falei, cara, tanto jogo para me jogar e tanto jogo para me comprar. É complicado gastar 100 pilas nesse jogo. Nem conheço direito. E aí eu fiquei naquela curiosidade de saber como é que é o game, cara. Quase, mas quase que eu fui lá e comprei. E aí agora me surpreendeu, cara. Game Pass aí me dando de presente, praticamente, né. Essa assinatura maravilhosa. O que é o Game Pass, né, mano? Pelo amor de Deus. O cara botaram o Darksider 3 também aí. Galera que ficou com inveja do Apple Station lá. O cara já tá, tem o Darksider 3 aí, cara. Rapaz, foda-se, eu tenho que ligar meu Playstation daqui a pouco. Pra poder... Pra poder baixar o Outlast, né. O último dia aí. Vai ver. Deixa eu ver, tipo, o Guild. Pra poder baixar o que é o que é o que é o que é? O... O que é que? Não. Ei Traveler Oh Traveler O jogo não é dublado Ele ainda Deixa andar mais dublado Ela é uma... Eu nunca conheço... Ela pode ser... Bem... Eu sei que ele... Mas... Eu acho que... Parece que o fundador estava... Lembre... Não há áreas restrições... O que a grande força... É uma arma que você tem lá... Deve ser bom... Não sei se que você ainda morreu... Ei... Não tem problema no lugar... É... É... Me surpreendeu... Foi eles terem colocado esse... Parece... Parecendo ser um RPG aqui, né? Por que eu vou voltar na cidade? Uma espécie de PVP online... Você falou com o Bo? Onde está a segurança aqui? O Deadwood? A nature apenas se acostumou com nós humanos... Meditando em coisas que não deveríamos ser... Serongelos... O que a grande força... Deixa eu ir... Deja também com oある Vamos lá. O jogo não começa com uma história objetiva, então não tem a cena, não tem... Vamos ver se vai ter alguma história para isso, se joga só porradaria, só tiro porrada e bomba Só me sorry we didn't... Both gone, but hey... Till next time E aí 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 Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Did you hear that? Did you hear that? That thing, right there? Did you hear that? Did you hear that? O que é isso? 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 É aleatório, né? O que é isso? aqui no jogo, já o jogo começa, dá alguma coisa aqui, pode também dar uma espada para as coisas aqui, é bom, vou pegar o ventilador, agora que estou pensando no Stawoss cara, vou jogar depois, não sei para onde eu vou, fui lá em cima já, tem um computador velho lá E aí 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 O esconderijo do fundador tem que vir pra cá Já tô aqui no esconderijo Ou tô ficando doido de corra corra, mano, só pode ser Pra mim eu já tava ali, cara, por isso que eu não cliquei, porra Eu não vou me transportar pra um lugar que eu já tô Ora Porra Super XK deu sorteio de até 2 milhões, por isso mais pelo chão Ah, ficou certo O botão de poder pra outro lugar Ah Ok Cartão de acesso ao setor 13 Dá pra entender sem ter sinopse nenhuma aqui de história porque não teve, teve uma... o jogo começou e pronto, a gente vai entender a bulhufa aí Tô gravando de monstros, parece ser um apocalipse também Eita porra O que é que eu gosto? O que é que eu gosto? E a caçadora, braba! Eu não, porque eu sou nada Um pouquinho de leve Não sou saudável cara, não quero ser Soltou boa Perdeu muito tempo lá naquele acampamento Tá tomado por criaturas Tá tomado por criaturas Ah Ponto, ponto de olhar ali O portão tá travado Já volto Desenção maior Com etc Não rodou para dentro Para nuca Trilha Consegue lyia Nossa! Nossa! Eita! Acho que não. Claro que eu só vou dar mais uma configurada aqui. Cara, legal, hein? Jogabilidade boa do jogo. Bacana, hein? Tem aqueles gráficos nossos pra Gears of War, cara, mas... Mas assim, porra, mano. A jogabilidade do jogo é excelente, cara. Mesmo não tendo história, a gente não sabendo o que se trata aqui. Eu tô até curtindo sim, cara. Eu tô até curtindo. Vamos lá. 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 Por esse aí, aqui é bom o Sancho Eu vou brincar igual a Devemar Caiu no trote da... Caiu Caralho Caralho, é o Rodrigo que manda Rodrigo Rodrigo, pô? Ah, você filmou, tá vendo? Caralho Caiu aqui no genidão Genidão do Axe Caiu no genidão Vai virar uma gameplay Vai lá Não bota no meu grupo não É ele O bicho ali sozinho, no meio do beco Sem ninguém mais Quinto solitário ali sozinho Quinto solitário ali sozinho Caralho, é o bichinho É o bichinho Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai chegar em algum lugar aqui Vai entrar num ponto de... Uma espécie de refúgio De alguma... Alguma outra coisa aqui Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Eu posso me deslocar né Setor 13 e tal Tem uns avisos aí que eu nem li Caralho, ninguém queria jogar logo Ah caramba Ah caramba Eita Porra do nada mano Não Não, não, não Caralho, caralho, caralho Ainda bem que meu negócio dá um dano legal cara Nessas criaturas aí porra Ainda bem que dá um dano legal cara Isso não é pena Eu vou ver a pistolinha Eu vou despistolinha aqui Pra ver como é que é Melhor que não Que porra Gerenta de seta Talvez Isso aí Esse que faz aí Que porra Que pariu? O que é que? E opposition É de bombeira não Ok Caraca, mas tá começando a ficar bom o jogo, hein? O viado tava legal, agora tá... It's over. Viagem, cara, eu curto, hein? Ah não, velho, ah não, tá tudo. Pegou um tiro. Tô no conhecimento, ponto de característica, essa post que não tem, pausa, acho que ele é online. Talidade. Vale, sim, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Ah... 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 Ah! Esses que vem armado, cara. Acabou? Cia! Cia! O grande cérebro ali, mano. Stay down! Heads up! No! You got it! Get it! The point of characteristics. It's over. You got it. Ah! Ah! Ack! Ah! Bastard! Onde? Onde? Oh, it's over. Alright. Who's next? Great. Eita, eita! Ai, eu lhe montava essa! Vai, vai, vai! Ah, garota, vou com ela! Ah, garota! Eita, saco! Ah, garota! Ah, garota! Ah, garota! Ah, garota! Digamos aqui, sigamos aqui! Pegamos aqui! Pegamos aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma pergunta que não quer calar agora, será? Será que... Eu vou poder morrer agora, vou continuar com o mesmo personagem? Será que aquilo lá foi só um teste Só uma demonstração O que agora tá aparecendo na história do jogo Não apareceu antes quando eu botei a menina É um diferencial O jogo em si, cara A jogabilidade boa, eu posso ter morrido ali A jogabilidade boa Não é chato É um jogo que possa servir Tanto pra tiro Quanto pra luta Né O gráfico é um gráfico razoável Ó, vamo lá Comecei só com a espadinha Sem armas Bora, vamo lá, vamo ver Ó, aqui eu já tô podendo agachar já Não podia agachar com a personagem lá que eu criei Consumíveis Consumíveis É que não tem de cura aqui Não tem de cura Isso não parece Não tem de cura aqui 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 Mais um fioz! Vou já com a primeira leona O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Os carros Obrigado por restaurar nosso poder, estrangeiro. Você te ajudou mais do que você conhece. Hey, Ford quer ver você. Eu não vou deixar ela esperando. 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 Ei, é bom ver você. Eu fiz o que eu consegui para pegar. Meu nome é Riggla. Bem, seu, uh, sword. Hum, o, a blade foi shattered. Ford mencionou, nós devemos... Ah, talvez nós podemos... Eu não vou deixar ela esperando. Eu não vou deixar ela esperando. Eu não posso fazer mais de nada. Eu quero uma roupa. Eu não vou deixar ela. 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 Eu não vou deixar ela esperando. Eu não vou deixar ela esperando. Eu não vou deixar ela. Você sabe que ela não é muito. O que é isso que 친구 fala. That's all you get for now, get me more component? Now get out of here. Yeah, yeah. Oh my god. Oh my god. Good to see you more equipped. Riggs and McCabe do good work. I hope this will be enough to get you on your way. We can't leave by the gates now, but the founder, my grandfather, gave me this key years ago. He said we should only use it when there's no other choice. Well, we are out of choices. Considering you stuck your neck out for us, it seems fitting you do the honors. Take it. There's a terminal downstairs in the main room. Use the key there. With any luck, we can get the thing running. Uh, don't thank me just yet. Okay. Good night. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha aquela carta, cartão de acesso, mapas, e a vez que encontrei um inimigo já aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?